Olha que hoje tem bolão, chama a mulherada Brota lá no sítio que hoje tem vaquejada Bate todos os contatinhos que não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite, mulher Olha que hoje tem bolão, chama a mulherada Brota lá no sítio que hoje tem vaquejada Bate todos os contatinhos que não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite, gosta de uma cachorrada Ela vive a vida sem limite, não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não gosta de fada Hoje tem vale na tripa e de quer fazer fumaça Hoje tem bala na tripa, a gente quer fazer fumaça Hoje tem bala na tripa, a gente quer fazer fumaça Hoje tem bala na tripa, a gente quer fazer fumaça Sucesso dele é a LF no beat Ai, a Catruzinha, na tagada tu afasta Olha que hoje tem balão, chama, chama a mulherada Brota lá no sítio que hoje tem vaquejada Bate todos com tatinho que não quer saber Ela vive a vida sem limite, igual só de uma vai Olha que hoje tem balão, chama a mulherada Brota lá no sítio que hoje tem vaquejada Bate todos com tatinho que não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite, igual só de uma cachorrada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem bala na tripa, a gente quer fazer fumaça Hoje tem bala na tripa, a gente quer fazer fumaça Hoje tem bala na tripa, a gente quer fazer fumaça Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer só vir de bata Hoje de fora é na tria Pide que a casa é fumaça Hoje de fora é na tria Pide que a casa é fumaça